E desde quando você se foi, que dói demais, dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer, mas acho que isso não é a solução A solução é você votar, e nós dois juntos nos amar, então Então acho que não tem ninguém que te ame assim E princesa, por favor volte pra mim, que eu te amo, meu princesa Por favor volte pra mim, e princesa Por favor volte pra mim, que eu te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer, e às vezes quando eu penso me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você, daqueles momentos lindos Que eu nunca esquecerei jamais, então volto a dizer Por favor volte pra mim, que eu te amo, meu princesa Por favor volte pra mim E princesa, por favor volte pra mim Por favor volte pra mim, que eu te amo, meu princesa Por favor volte pra mim Oh 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 oh